Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Ois Economistas, o melhor podcast de economia do Brasil, porque é o único, né? E ninguém tá afim de abrir, ainda mais com a Selic lá na puta que pariu. Ninguém quer abrir podcast de economia, né? A não ser que a pessoa goste de receber dividendos pingando mensalmente na conta com fundos imobiliários. Você tem fundos imobiliários na carteira? Que gancho horroroso. Mas você tem fundos imobiliários? Opa, tenho. E vamos puxar o soco dos convidados aqui. Vamos puxar, mas quem são os convidados? É um episódio especial hoje, né? Cara, especial. Três pessoas com um currículo impecável. Carlos Martins é gestor de fundos imobiliários de equity, sócio fundador, responsável pela implementação e gestão da área de negócios imobiliários da Quineia. Bem-vindo. Obrigado pelo convite. Ricardo Figueiredo, especialista em fundos imobiliários da SPIT, casa de análise parceira do Grupo Primo. É economista também. Puta, todo mundo entrou na mesma que nós. Tudo economista. E agora virou tudo blogueiro, né? Sabe tu nunca, VIP? Economista acertar o dólar. Ah, não. O valor do dólar. Depois a gente pergunta pra ele só pra sacanear. Sim, sim. Só pra ele errar. Só pra render um Reels daqui a três meses. Ele já atuou na gestão e análise de investimentos em imóveis e carteira de fundos imobiliários, que somavam mais de 1,2 bilhão. Eita nóis. Seja muito bem-vindo, irmão. Obrigado pelo convite. E também estamos aqui com Paola Mela. Mela não. Melo. Melo. Analista e sócia da GTI Investimentos, uma gestora de recursos. Ela é especialista em análise de setores de varejo, e-commerce, imobiliário e shoppings, além de equity research. Seja muito bem-vinda. Obrigada, pessoal. Bom, vamos lá. Tem algum recado? Tem algum momento? Tem jabá. Fazer o jabá logo aqui. Faz o jabá. Rapidinho, rapidinho. Rapidinho, rapidinho. Porque hoje tem muita coisa pra perguntar. Bom, chamaram uns caras muito, muito... Não sei se pode falar a palavra que me tem na cabeça. Um cara muito bom. A galera muito boa. E foram muito importantes. Adorei. Muito importantes ali no Plano Real. Fernando Henrique Cardoso, Temer, Henrique Meirelles, Pércio Arida, enfim. O Brasil parecia que ia dar certo depois do Plano Real, e depois começou a rampar pra baixo, e lascou a birosca toda. Então, eles têm um documentário muito legal aí. Vai ter um QR Code em cima da careca do Charles aí. Se embora. Fala de investimento. Vamos lá. Vamos começar aqui perguntando. Acho que a gente pode fazer uma rodada dos três respondendo. Esse momento atual, né? Então, de repente, o investidor saiu de uma Selic de 2%, onde estava todo mundo entrando na Bolsa, vindo aquele fluxo. Está um susto. A Selic explodiu. Está aí chegando nos 14. E como é que vocês percebem essa sensação do investidor? Vocês acham que ele fugiu, só que é renda fixa? Acham que, pelo contrário, agora mais gente vai entrar nos fundos imobiliários? Como é que a gente pode pontuar o momento agora desse mercado? Específico de fundos imobiliários e tal. Começa comigo aqui. Sem dúvida alguma. Bom, ainda é o mercado que ele vem evoluindo. Entrou muita gente, né? E você teve um crescimento muito grande ali, 18, 19, 20, que é o momento que o mercado foi bem. Então, o investidor experimentou e depois começou a ter... Você começa a ter o processo ali da pandemia, as cotas caem, fundo de shopping deixa de ter dividendo por alguns meses. Acho que assustou um pouco. Mas quando você olha os números da Bolsa, continuam crescendo. Então, acho que tem mixed feelings aqui. Eu acho que tem investidor que falou, não quero mais entrar nesse negócio. E isso é meio natural com renda variável. Toda vez que você tem aquela estilingada de juros, o pessoal se assusta um pouco. Mas eu acho que tem muito mais gente falando do assunto hoje, o que ajuda em outros momentos. Hoje é muito mais importante para as casas, para os conglomerados financeiros. Tem muito mais gente inteligente falando sobre o tema. Isso tem ajudado. Acho que alguns investidores migraram, saíram um pouco do tijolo, que caiu mais. Já veio, escritório sofreu com a pandemia, shopping sofreu. Talvez migou para o CRI lá, para os fundos de CRI, porque aí você tinha um yield maior e tal. Então, acho que ele começou a migrar um pouco. Mas tem o pessoal que gosta de tijolo. E aí olhou e falou assim, isso aqui é oportunidade para mim. Está muito descontado. Não faz sentido. Vou comprar um pouquinho todo mês. E vou começar a fazer a minha poupança. Um negócio que ele vai buscar lá daqui dois, três anos. Eu acho que até antes. Mas acho que tem uma oportunidade de comprar coisa muito barata na Bolsa. Então, acho que depende um pouco do perfil. Acho que uma parcela também foi embora. migrou, volta para a renda fixa, barco seguro. Mas eu acho que a gente vê hoje... É sempre ciclo com esses processos. Acho que hoje tem muito mais informação, muito mais gente falando sobre o tema. Isso tem ajudado. Não elimina aquele investidor que na queda ele sai correndo, aí ele marca prejuízo, aí quando sobe bastante ele entra depois. Ele volta. Isso vai acontecer. Eu acho que o Brasil ainda tem um ciclo curto de juros mais normal para as pessoas aprenderem que para crescer poupança, elas vão ter que migrar para coisas de mais risco infra, imobiliário, ações, crédito, todos esses alternativos, vamos dizer assim. Mas assim, como o juro ainda sobe, ele fica espaços curtos de tempo, baixos, acho que ainda você precisa de um ciclo um pouco maior. Mas eu acho que diferentemente do que eu vi em outros momentos, eu acho que você não teve uma debandada de investidores, então você olha o número da bolsa e ele vem crescendo. E a outra coisa que é super importante é o acesso. Hoje, com pouquinho dinheiro, você consegue ir lá e comprar uma cota, antes os custos transacionais te matavam, você era um investidor pequeno. Hoje não. Você entra com 100 reais e aquilo não te mata. O pessoal até incentiva, isenta um monte de taxas para você experimentar e ter experiência. Então, eu acho que tem perfis de investidores, alguns se assustam, mas pela primeira vez eu não vejo, a gente viu os gráficos, aquele monte de investidores indo embora, não aconteceu, ele continua crescendo. Acho que você está agregando alguns novos e tal. Um detalhe é que nós saímos de 100 mil investidores há poucos anos para quase 1 milhão e 800 mil já. Caciu. Estamos chegando nos 2 milhões de investidores em fundos imobiliários. E o brasileiro ama imóveis. É aquele ditado, quem tem terra não erra. E o brasileiro ama imóveis e os fundos imobiliários possibilitam o cara com 10 reais começar, né? Hoje de manhã, eu acordei muito animado. Por quê? Imagina essa cena, eu acordando muito animado. Estava um pouco ressaquento, estava, mas recebi uma notificação, puxa, você recebeu. A KNRI, obrigado, 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 Boa. Hoje eu pago almoço, Carlão. Espera, espera. Vem lá do pai, que está dando tudo certo. Então, cara, eu fui, de fato, fazendo exatamente isso, fui comprando todos os meses, tenho, tenho KNRI em carteira, pago um dívida, muito legal, tenho excelentes imóveis em carteira, eu não queria ficar puxando o saco dos convidados, não. Pode falar, vai lá, vai lá. Esse número que você colocou, Charles, ele é emblemático, porque quando a gente volta lá para 2016, mais ou menos, eram 100 mil investidores em fundo imobiliário. Então, se a gente olha para agora, 1 milhão, 700 e pouco, quase 1 milhão e 800, é justamente essa turma, 90 e poucos por cento, que estão vendo pela primeira vez, fundo imobiliário na carteira com juros em dois dígitos. Então, isso faz muita diferença no processo de aprendizado desse investidor. Agora, antes ele estava lá, uma coisa é você comprar fundo imobiliário, com selic a 5, 6, 7, outra coisa é você carregar fundo imobiliário, de forma legítima no seu portfólio, olhando o CDI, pagando o que está pagando. Então, obviamente, você vai ter um ou outro, ou a outra viúva do DI, voltando para a renda fixa, porque não entendeu qual é o movimento que tem que ser feito. Aqui é um movimento de médio e longo prazo, é olhar pelo menos uns 3 anos, para aquilo amadurecer dentro do seu portfólio. Até porque, o fato de você começar pequenininho, quando você olha os rendimentos, você fala, nossa, parece tão pouquinho, centavos, às vezes. Centavos. E eu fiz, essa semana eu escrevi uma newsletter, que eu comparei isso, com o movimento que eu estou fazendo agora, na educação do meu filho. Eu coloquei ele, ele vai para o fundamental, vai para o bilingüe. Quando você olha o gasto que eu tenho na mensalidade, vis-à-vis, o que ele está falando de inglês até agora, você fala, sério? Boa. Gostei. Só que eu estou olhando lá na frente. Sim. Então, é isso que a gente precisa dos investidores, olhar lá para frente. O movimento agora, eu acho super interessante, por quê? Apesar de você estar olhando esse juros no patamar que está, a gente está no momento final de ciclo de alta, talvez aí mais uma de 0,25, sabe-se lá, mas olhando mais para frente, é para baixo. E aí é benéfico para o imobiliário. Então, você já tem que estar com isso na sua carteira. Quem vivenciou o último ciclo de queda era uma delícia, né? Exato. Exato. Então, neste momento, você já tem que estar virando colecionador de cota. Você tem que estar lá todo mês, religiosamente, com seus aportes, montando a carteira, e olhando para frente, sem ficar nervoso com o movimento de curto prazo, para o bem ou para o mal. Eu digo, as pessoas perguntam, Ricardo, a pessoa vai ficar rica com fundo imobiliário? Não, não vai. Ela não vai ficar rica com fundo imobiliário. Ela vai ficar rica com a disciplina num processo de investimento. Achar que você comprou a cota e dois, três meses depois ela explodiu na bolsa, não vai acontecer. Agora, se você tiver uma disciplina ao longo do tempo, você vai ter uma segurança financeira porque o produto é muito bom para gerar renda passiva. Excelente. Paola, alguma consideração? O que eu acho interessante, essa parte dos fundos imobiliários, é que ele é um instrumento meio que híbrido. Se você pegar as taxas de juros, juros subiram, o pessoal correu para a renda fixa e no outro extremo, você tem a bolsa ali que tomou uma grande surra. O que acontece, quando as taxas de juros sobem muito, é que tudo que vai gerar caixa muito no futuro, então vamos pensar num extremo assim, ações de tecnologia, a hora que você traz a valor presente e a taxa que você desconta é muito mais elevada, você toma uma paulada. E o fundo imobiliário, como ele tem a renda dos aluguéis pingando lá todo mês, ele tem um cash flow que segura, porque a geração de caixa não está no futuro, ela está no presente também. Então, isso eu acho legal, que ele é um negócio que tem um aprendizado no mercado, sim, de ver os grandes ciclos, mas isso deveria oscilar um pouco menos que a renda variável. Então, acho que é um instrumento interessante ali para quem talvez não tem um apetite para ir para a bolsa, mas quer uma coisa um pouquinho mais apimentada. E outra coisa, que também é muito contrituitivo, mas é importantíssimo para quem quer ganhar dinheiro, não é só esse yield, você ganha dinheiro também com a valorização das cotas, que em última instância é o valor dos ativos. E para ganhar dinheiro com isso, você tem que sempre estar contra o ciclo. É isso que os investidores profissionais fazem. Então, agora que a gente está avançando muito nessa parte do aperto monetário, em toda essa questão da inflação que veio pós-pandemia no mundo todo, e aqui no Brasil, diferente do mundo, a gente já está acabando o ciclo de aperto monetário, a gente já está discutindo queda e quando vai ser. E aí, uma vez que esse quando fica mais visível, aí vem uma valorização dos ativos muito expressiva. Em geral, ela acontece muito rápido. Então, às vezes o investidor fala poxa, mas as taxas de juros estão altas, é melhor eu ficar lá na renda fixa. Essa é justamente a hora que você tem que começar a se posicionar. Então, concordo muito com o que você falou, de começar a colecionar cotas e começar a se posicionar. Esse é um momento importante para isso. É, e teve um momento único, acho que há uns três ou quatro meses atrás, porque agora o IFIX até deu uma recuperada boa. Lógico de ser entre agosto. É, então, mas eu acho que há alguns meses atrás ali, você via fundos tipo o KNRI que sempre negociou com o ágio sobre valor patrimonial e de 10% a 20%, porque a qualidade dos imóveis é muito boa. Eu acho que em alguns momentos chegou até a negociar abaixo do valor patrimonial. Então, uma oportunidade que você fica esperando 10 anos para acontecer. A hora que acontece, você cola o bumbum na parede e fala, não, agora eu vou para a renda fixa. Não, seu energúmeno! É o contrário. É isso que a Paloma, a Paloma não, a Paola estava querendo falar para vocês, mano. É, isso aí. Eu acho que até no final de 2019, quando a gente viveu o grande momento das cotas lá em cima, alguns fundos chegaram a ter 1.5, 1.6. É isso mesmo. Sim, exato. E o que era já uma insanidade, porque você já não pode ficar acreditando. A gente teve uma mini bolha ali em alguns fundos imobiliários. E nessa hora, coça a mão. Todo mundo quer comprar, né? Você sabe que está caro, mas você quer. E assim, é certeza que isso vai acontecer de novo, porque o mercado é assim, né? É cíclico dentro disso. E aí, voltando, eu acho que a gente pode devolver aqui, o Pitch falou dessa valorização em agosto, que foi muito expressiva. Nós tivemos deflação já há dois meses consecutivos. O yield dos fundos de papel, ele está começando a cair agora, mas a deflação não vai ficar. A gente não vai ter uma deflação provavelmente no ano, né? São coisas pontuais. O investidor agora está fazendo o seguinte, ele resolveu vender os fundos de papel e migrar para o tijolo. Como é que vocês estão enxergando esse movimento? Vocês acham que o certo é ter uma carteira mais diversificada, é não ficar correndo de um lado para o outro de uma forma louca? Como é que você enxerga tudo isso? E aí, dentro da tua especialidade, que até tem shopping, logística, são segmentos que ganharam muito valor nos últimos meses. Sem dúvida. Eu acho que o setor imobiliário, como um todo, está se beneficiando justamente dessa discussão que eu trouxe, que a gente já está discutindo quando as taxas de juros vão cair, então é a hora de se posicionar. Mas, realmente, quando a gente fala em imobiliário, é muito amplo, né? Eu posso estar falando desde uma construtora, de um galpão logístico, de um shopping center, de um imóvel comercial para renda, e os impactos são muito diferentes. Então, hoje, eu vejo muito mais oportunidades aonde ainda tem sangue na rua, assim, né? Justamente essa parte de imóveis comerciais para renda, porque esse foi o setor que mais apanhou aí no Covid, né? Muita gente tinha essa discussão, pô, agora o trabalho vai ser só remoto, exatamente. A gente se motivou. A gente avisou, né? A verdade é que isso funciona por um tempo ali, se você tem uma equipe muito azeitada, pô, cada um sabe o que tem que fazer, trabalha de casa. Agora, e novas contratações? Como é que você passa a cultura da empresa para frente, né? Como é que você funga no cangote do mano e fala do cara? Pois é. Saiu no jornal que a XP tinha devolvido quatro andares, porque ia construir uma outra sede e tal. Já alugou. Já pediu de volta, né? Então, é um barato do mais. Não, e o que eu acho... Exato. O que eu acho emblemático é se a gente olhar, por exemplo, empresas de tecnologia são as mais preparadas para fazer isso. Eles têm todo o ferramental. Essas são as empresas que mais investiram em área de escritório durante a pandemia, inclusive. Compraram edifícios inteiros, assim... Eles são inteligentes, né? Em grandes capitais do mundo. Um, porque o preço estava bom. E dois, porque esse convívio, assim, físico é fundamental. É muito importante. Então, eu vejo muitas oportunidades, assim, aonde a gente ainda tem vacância, né? E essa é a parte que ainda tem vacância, né? A parte de galpões logísticos que voou na pandemia, né? Então, a gente viu ali vacância no setor que rodava ao redor de 20% caindo para 9%. Historicamente, era 20%, porque tem uma parte da oferta aí que é inadequada às demandas dos inquilinos. Mas aí já não tem tanto sangue na rua, igual no... Aí não tem sangue na rua, já está bem precificado e pior. Apesar do e-commerce estar voando ainda, né? Desacelerou um pouco, mas todo mundo se acostumou a comprar online. Não parece que vão parar de fazer isso, né? Veio para ficar... Quando tinha muita demanda, muitos empreendedores investiram. Falaram, pô, o galpão logístico está voando. Vou pegar esse terreno aqui que eu tenho, vou pôr um galpão. Então, passou o COVID e vai entrar um monte de oferta ainda. Então, vai ser muito difícil que nos próximos ciclos a gente consiga barganhar aumentos de aluguel. Né? Então... E no meio do caminho aí tem os shoppings. Os shoppings também sofreram muito na pandemia, mas já voltaram, o fluxo começou a voltar para as lojas. Eles agora estão num ciclo bom de reajustar aluguel, de aumentar a ocupação. Mas a ocupação, se a gente pegasse os melhores ativos, hoje ela já é muito baixa. Então, se eu tivesse que escolher um segmento, eu olharia, claro, fundos com ativos diversificados, né? Eu fujo um pouco desses monoativos. Se você tiver só um inquilino, ele sai, você tem 100% de vacância. Aqui é palavrão. Falar monoativo e monoinquilino. É um só inquilino, né? Ele falou, então, patrão, vou sair com a receitinha lá, o dividendo que pinga aí para pagar o almoço, acabou. Virou zero. O único fundo monoativo que eu aceito dialogar, que é de logística, que é monoativo, mas não é, é o FIB11, que é o Perini Park lá em Joinville, que ele é um parque, mas, cara, um bolosso. Um bolosso. Segmentado, né? É, é. Mas é isso. É um único ativo, mas são vários inquilinos, né? Filhosos, tá. Aí tem mais diversificação de risco. Então, assim, os shoppings, eu seria mais seletiva, olharia desde que tivesse um bom desconto ali de valor patrimonial, possibilidade de renovar esses aluguéis, né? Porque quando a gente fala dessa questão da inflação, né? Pessoal fala, ah, a inflação agora está caindo, tal, vai ser bom, não vai ser bom para o setor? A gente tem que pensar que por trás dessas cascas, né? Que são os fundos imobiliários, existem contratos reais, assim, empreendedores que estão alugando aqueles espaços, o contrato no setor imobiliário tipicamente dura cinco anos, você repassa a inflação ali, né? Todo mês, mas existem revisionais que acontecem ali de período em período. Quando a inflação sobe muito, às vezes é aquela luta para repassar a inflação e dificilmente você vai conseguir reajustar o preço do aluguel. Quando a inflação cai, por outro lado, aí o custo de ocupação, que é o quanto aquele inquilino gasta ali da receita dele para pagar esse aluguel, cai, e aí o dono do imobiliário fala, opa, tem uma oportunidade aqui de eu baganhar um reajuste de aluguel e subir um pouco isso. Então, pode ser que a gente entre agora num ciclo um pouco mais virtuoso, esse negócio de cair a inflação não necessariamente é ruim, eu acho que pode ser positivo, e aí tem que ver o momento do ciclo que cada setor está. Então, em ordem de preferências, eu ficaria com a parte de escritórios, número um, o shoppings, número dois, e a parte de logística, eu não sei se tem grandes oportunidades na mesa, eu teria que olhar fundo a fundo para ser mais diligente aí. E tem fundo que é híbrido, Também que tem lojas corporativas, por exemplo, com galpão logístico, tem o mix ali, você não quer ficar escolhendo muito. Eu estou fazendo propaganda do teu fundo aqui, eu não paguei jabá, vou só deixar aqui, não tem jabá nenhum. Eu vi, eles são homebroker aqui aberto. É que o timing foi perfeito de receber o dividendo. foi no dia. Só falei, cara, eu vou chegar lá, eu vou abraçar o cara. Vamos lá, vou comportar com muito do que a Paola falou, e eu vou dividir aquilo que eu acredito muito calcado no próprio meu histórico. Eu passei 17 anos dentro de um fundo de pensão. Então, não tem como você pensar de uma forma diferente se não seja de uma forma conservadora. Não tem como você fazer gestão em fundo de pensão se não for assim. Então, dentro da área imobiliária, o que eu entendo? Você precisa de uma carteira diversificada e o investidor, a investidora, ele precisa ter um plano e seguir esse plano de uma forma muito clara, com disciplina. Então, a carteira diversificada, ela vai ter fundo de tijolo e ela vai ter fundo de papel também. Justamente por ter essa visão do institucional, esse background institucional, eu sempre tenho atuação anticíclica. Então, há um ano e meio, mais ou menos, quando eu cheguei na Speed, a gente veio montar a parte de research de fundo imobiliário e o foco era fundo de tijolo. Quando estava todo fundo de CRI pagando aqueles dividendos na lua. E a gente falando para a turma, é no tijolo que você vai conseguir os melhores resultados olhando lá para frente. Você tem que ter um pedaço de fundo de CRI, com certeza. Dívida, ela vem antes do equity. Então, você tem uma parte da carteira mais defensiva, mas eu não acredito que ela deve ser a maior parte da sua carteira hoje, olhando para o cenário atual. Por quê? Porque as boas oportunidades estão nos tijolos. Onde necessariamente? Em escritório, concordo. A questão da vacância, a gente precisa sempre tomar muito cuidado. Onde está essa vacância? Porque o Carlos está aqui e é o maior especialista para dizer isso. O fundamento do real estate é localização, localização e localização. Então, não adianta você ter 50% de vacância em escritório em Alphaville. Não adianta. Eu prefiro ter 5% na Paulista. Ou mesmo em um ativo muito bem posicionado dentro da Xucre, que é uma área que tem uma vacância mais elevada, mas quando você olha micro dentro da região, tem ativos, por exemplo, Rocha Verá. Se a Travessa está no Shopping Morumbi, se a Travessa está na frente da estação. Dentro da Xucre, ele está muito bem posicionado. Então, eu prefiro ter um pouco, pequena vacância aqui do que uma vacância maior que, teoricamente, eu poderia explorar em uma região mais difícil. No centro do Rio de Janeiro, por exemplo, está todo cagado lá. Tem pedido vazio inteiro. Acho que a vacância no Rio de Janeiro, no auge agora da pandemia, em lajes, passou de 40%. É uma loucura de imóveis comerciais. Dependendo da região, em geral, não é que é um imóvel, não, é em geral, é uma loucura. O Rio acabou de negócio. É uma loucura. Olhando para Shopping Center, eu gosto de Shopping Center, primeiro, porque historicamente é o segmento que tem maior capacidade de repassar a inflação com ganho real, historicamente. Não à toa, ele sempre negociou com mais ágil do que os outros segmentos. Aí veio a pandemia, do mesmo jeito que o home office, o shopping acabou. Não, não acabou. Shopping é um bicho resiliente no Brasil. Foi criado em clima hostil. Não é big box americano que agora qualquer coisinha está, pô, morreu. Sim, o Brasil não passou pelo ciclo de crescimento de shoppings que os Estados Unidos passou na década de 80. São super urbanos aqui, né? São urbanos, estão cravados dentro. Só tem isso que dirigir meia hora para chegar no shopping, né? A população gosta também de ir shopping como entretenimento no Brasil. Exato. Ter ar-condicionado. Eu mudaria o nome de Shopping Center no Brasil. Eu chamaria de Life Center. Você resolve a tua vida dentro do shopping. Lá fora é um negócio de compras mesmo. Aqui não, você resolve a vida. Você faz sua acudagem em shopping no Brasil, né? E dentro de logística, agora a gente está olhando muito o desenvolvimento, a vacância enxugando, mas a gente tem que olhar para dois fatores que eu acho importante dentro de logística para entender que, sim, a gente tem bastante oportunidade em logística. A primeira é que o nosso parque logístico era e ainda é pobre. É pobre. A gente precisa de mais espaço logístico, né? Segundo, que algumas pessoas colocam a questão do ciclo da logística. Ah, é curto, é rápido construir um galpão. Um ano e meio você constrói o galpão. Só que o ocupante da logística de hoje é diferente do ocupante da logística de oito ou dez anos atrás. O Carlos está aqui, tem portfólio logístico na carteira e qualquer coisa me corrija, Carlos. É tanta tecnologia embarcada dentro de um condomínio logístico hoje que o ocupante ele pensa duas vezes antes de, por causa de um real no contrato de locação a menos que um outro vem oferecer, ele não tem como desmobilizar todo aquele equipamento que ele colocou. Então, o condomínio logístico hoje não é carregar um monte de pallet lá, o caminhão estaciona e larga um monte. Só um pouco. para o nosso espectador aqui entender. O que você está me dizendo é que talvez os condomínios logísticos com bons inquilinos eles tenham uma resiliência maior durante uma crise porque o cara não vai trocar. E melhor isso. Eu estou pagando 100 mil nesse galpão aqui. Alguém me oferece um galpão um pouco mais barato em outro lugar e de repente eu não vou porque... Porque eu coloquei alguns milhões de reais de equipamento lá dentro e desmobilizar isso mata essa diferença. E também tem o fato de que alguns contratos são atípicos, né? Então se o cara tiver que sair antes toma uma multora na cara para ficar expresso. Essa defesa ela sempre existiu, né? Eu acho que hoje além de tudo você tem essa defesa adicional que os condomínios logísticos eles estão ficando tão mais tecnológicos e as pessoas ainda muitas vezes tem a cabeça do galpão logístico e o antigo. É muita automação, né? É muita automação. Eu visitei o condomínio logístico da Natura em Itupeva e eu fiquei impressionado, né? O caminhão chegou descarregou os produtos passaram pela esteira viraram caixas voltaram para o caminhão sem nenhuma ação humana. Eita! Então o galpão não é mais aquele portão enferrujado com um cajadão isso não tem. Está longe disso. Está vendo, galera? Então eu entendo que a carteira é diversificada siga o seu plano você vai ter percentuais definidos para cada ativo e aí nos movimentos de mercado você vai fazer o quê? Você vai fazer o inverso do que muita gente faz. Agora tem gente fugindo de fundo de CRI porque ele está pagando menos. E aí você olha tem gente vendendo fundo de CRI um deságio generoso que eu estava louco para comprar aquele fundo de CRI quando eu olhava um ano atrás você colocou, Charles das insanidades de 1.5 do PVP lá em 19 ano passado a gente teve em fundo de CRI fundo de CRI pagando com ágio de 1.5 é dívida você está pagando 150 numa nota que vale 100 é inimaginável Eu tenho uma versão bem grande a fundo de papel eu sou moleque tijoleiro eu gosto de passar até uma cor meio atijolada cara depois eu te passo a mesma clínica do Donald Trump eu sempre tive uma versão porque eu gosto de comprar fundos imobiliários e sei lá passar na frente de um shopping e falar é mais visível para mim e eu seguro a tanga na hora que tem a queda e eu vejo como uma oportunidade o que vocês teriam para falar para quem tem a versão a fundo de papel igual eu porque o Charles é papeleiro você gosta eu vou passar a bola para o Carlos para ele responder onde ele fez esses pontos mas eu entendo que os tijolos oferecem as melhores opções hoje mas não deixe de olhar para fundo de CRI especialmente nesse momento atual porque está todo mundo com a versão achando que a gente virou Japão e não a gente não virou Japão fica tranquilo vai ter inflação logo logo aí normal resolvemos e fundo de CRI vai continuar sendo um fator importante dentro da carteira só que os preços de hoje de vários deles são excelentes em alguns que batem essa inflação mais rápido um efeito da deflação do mês passado já foi tem outros que não tem outros que não então você tem que ficar de olho também nisso vou falar um pouquinho aqui primeiro assim hoje é ruim se você estiver fazendo esse movimento de agora que teve uma notícia que ela é temporária nos fundos de papel que é a história da inflação você sai vendendo é a mesma história que a gente estava falando só que num ciclo super pequeno você vai ter talvez dois talvez um carrego por três meses de uma inflação mas a inflação não vai vir não vai ficar negativa não vai ser super pequena e se ela fosse aí tinha que migrar tudo para o tijolo porque o juro vai cair muito e tal não é isso primeiro espera o fundo voltar não acho que a gente tem aqui não tem problema a gente não está tendo estruturalmente problemas de crédito que essa é uma pergunta que todo mundo fica olhando tem muito fundo bom que está descontado basicamente porque temporariamente ele reduziu o dividendo ali as pessoas se assustaram porque elas olham para fundo de papel meio parecido com renda fixa tem que pagar mais de um porcento ao mês se não pagar está errado primeiro assim o mercado está indo bem a qualidade de crédito está indo bem o que aconteceu é em fundos que eram indexados à inflação você tem essa questão da inflação temporariamente baixa isso reflete e tem que refletir porque essa é a dinâmica do negócio mas não tem nenhum problema estrutural então eu quero fazer uma migração não vai sair no pior momento porque volta e vai voltar rápido daqui a pouco os fundos voltam a aumentar de novo dividendo a cota vai ajustar então para mim isso é oportunidade quem quer comprar um pouquinho entrar nessa indústria entre só que assim fundo de cria foi super bem colocado ele não tem potencial de valorização de cota muito grande ele pode ter um pouco de ágio porque tem um valor de você comprar uma carteira diversificada com vários papéis com boa qualidade de crédito principalmente um investidor que é menor é difícil ele entrar num fundo ou comprar diretamente esse tipo de papel ele está ganhando eu estou fazendo um fundo de cria lá eu estou tomando cria de 10, 15 anos ele consegue vender se ele precisar ele vende rapidinho do secundário então eu acho que ele é bom eu acho que ele é meio mais perto para a sua carteira de inflação e de CDI dependendo do produto onde ele está indexado então assim eu acho que ele é complementar e você deveria ter um pouco na carteira acho que é uma excelente estratégia para quem quer participar em crédito indexado à inflação quando a gente olha para tijolo e eu concordo aqui não quero chover muito no molhado o setor que mais apanhou e continua muito descontado é o escritório por tudo isso que a gente falou e a gente vai olhando o mercado real lá a barriga no balcão esse mercado está melhorando então as empresas estão voltando aquele monte de empresa que contratou mas estava em casa não ia contratar nenhum metro quadrado agora está voltando para o escritório aí não cabe o pessoal na quineia se todo mundo for no mesmo dia não dá para sentar todo mundo nas cadeiras então assim todo mundo está ajustando o híbrido vai existir lógico que ele vai existir a tecnologia permite acho que flexibilidade até para retenção de gente é importante oferecer o híbrido aqui mas não vamos se enganar que as pessoas precisam estar algum tempo no escritório para criar pertencimento para criar cultura para entender a empresa onde você está e as empresas que o pessoal é mais competitivo e aí você citaram algumas empresas o setor financeiro esse pessoal quer muito ir para o escritório porque ele quer aparecer para o chefe dele ele quer estar perto ele quer falar com o cliente ele está construindo a carreira da casa dele é muito difícil ele fazer tudo isso então de novo nem tanto ao céu não é tanta terra logicamente o location é bom eu não acredito que tudo vai andar se não assim pega qualquer escritório e compra tem que analisar o que está lá dentro tem que analisar onde eles estão localizados as empresas estão procurando por qualidade prédio ruim mal localizado só se o Brasil explodir a gente não acredita a gente explodir 5% de PIB eu não acredito que isso vai acontecer então você tem que escolher qualidade aqui eu acho que vai andar a gente é otimista sempre com cautela em escritório eu acho que vem shopping já vem mostrando e por todas essas questões então shopping no Brasil não é centro de compra é centro de entretenimento é conveniência está dentro da cidade segurança climatização já está provado que os fundos já estão performando bem e à medida que vai andando logicamente o mais alta renda está indo um pouquinho melhor do que o mais baixa renda para uma questão da renda e tal mas em geral ele vai bem em logística o debate é maior e eu queria só trazer um contraponto aqui da questão do upside ele tem menos desconto hoje só que você tem uma questão super importante nesse setor que é custo de construção por anos você fazer um shopping a construção lá por R$1.300 R$1.400 o metro quadrado hoje é perto de R$1.900 R$2.000 ou eu aumento o aluguel ou todo mundo vai parar de construir logístico que não tem então assim um logístico bem localizado perto da cidade eficiente eu acho que ainda tem demanda e eu acho que assim se o aluguel não responder os novos projetos vão se inviabilizar e aí ele vai ou sobe por um jeito ou sobe por outro então a gente tem uma tese que o aluguel deveria ele já acontece em algumas regiões então eu vou chutar aqui Guarulhos que você está muito dentro da cidade então você olha o custo de construção o custo de terreno se você não conseguir subir o aluguel o empreendedor do novo produto não vai você ainda tem um estoque de coisa muito ineficiente a gente vai vendo uns movimentos no mundo como logística está cada vez mais importante dentro da cadeia de varejo e tudo mais o last mile também você está a 30km do teu cliente final para entregar no dia é o grande tomador a gente se acostumou eu quero comprar hoje eu quero receber hoje no máximo amanhã e eu já estou meio bravo chegar no final do dia três dias úteis é um crime a gente se acostuma ficou mimadinho exatamente não tinha nada disso entrega em três dias eu ligo para a polícia para denunciar o cara que está o marketplace ele tem que estar perto você não tem ainda e de novo isso é custo não é escritório tem imagem corporativa eu quero estar no escritório bacana na Faria Lima sei lá bonito pele de vidro eu pago um prêmio por endereço e imagem logística e eficiência então nem tudo que você tem aí é eficiente e aí o que a gente está vendo lá fora eu acho que pode acontecer no Brasil é que muita empresa está transferindo o processo de logística para players profissionais sei lá uma DHL uma FedEx e esse pessoal é grandes pátios então grandes galpões muito eficiente quando você consegue armazenar por aluguel pago localização e qualidade então quando eu olho isso eu falo quem estiver indo para fundos que bem localizados que os ativos são bons eu acho que tem upside para vir buscar mais aluguel ah eu estou mal localizado eu estou longe e tudo mais você fala assim ah todo mundo de logística se deu bem não o cara que está muito longe do grande centro consumidor as pessoas vão lá vou comprar um negócio nada contra Piracicaba mas Piracicaba pode ter um pequenininho para atender o mercado mas o centro consumidor está em São Paulo o cara quer estar em Cajamar Guarulhos, Regis porque é isso precisa entregar hoje no máximo amanhã e aqui é que está o volume eu vou para o Rio precisa estar no anel viário lá perto do centro consumidor então de novo assim tem que ter um esforço quando você olha fundo imobiliário de olhar o que está dentro não tem milagre melhor que seja gestor se o ativo é ruim é muito difícil fazer milagre às vezes tem gestor que o ativo bom peca um pouco não dá atenção não fica em cima mas no fundo o que vai resumir a performance do seu fundo é a qualidade dos ativos location, qualidade sempre tem que olhar não entendo muito usa o pessoal que faz research que fala dos fundos que fala das qualidades consome esse tipo de informação que ela é mais isenta do que eu eu defendo sempre o meu fundo porque é o que a gente acredita é o que a gente faz é bom ouvir o que os outros estão falando também e até os relatórios dos fundos imobiliários até nos vídeos que eu gravo o Pete Sabe me acusam de ser contra o ambientalismo porque eu imprimo os relatórios eu também gosto de imprimir eu também gosto de imprimir mas eu sou sócio da Klabin imprime aí e a galera reclama mesmo vem as pessoas nos comentários mas eu faço questão eu imprimo os relatórios olha porque são coisa de 15, 20 páginas você não precisa ler todo mês a cada 3, 4 meses você imprime e tudo mais Pitão próxima rodada contigo de perguntas é debate eleitoral quanto tempo eu tenho? 30 segundos 30 segundos depois réplica bastante gente está começando galera mais jovem não tem tanto dinheiro assim como você falou está cada vez mais acessível porque as taxas já nem inviabilizam mais afinal tem várias corretoras que nem cobram taxa mais quantos fundos você acha que o jovem deve ter na carteira e se deve começar ou por um FOF ou até por um fundo híbrido que tem um monte de imóvel lá para não ter que fazer stock picking às vezes não tem grana para assinar speech ou assinar inside enfim qual seria o primeiro passo do tipo começa para você se expor a esse mercado e aí depois você vai estudando mais assinando as research como é que vocês falariam para esse jovem energúmeno começar hoje em dia? começo eu aqui acho que você falou aí cantou a bola eu sou fã para esse investidor que está começando dos fund of funds até por dois motivos especialmente neste momento primeiro porque eu acho que alguém está fazendo a seleção por você paga mais taxa? paga você está pagando as taxas do fundo lá embaixo e a taxa do gestor em cima vale a pena? eu acho que vale porque ele está olhando será que está na hora de eu sair do CRI porque daqui a pouco a inflação vai cair ou o juro vai diminuir eu vou migar para o tijolo ele está o tempo inteiro eu não acho que a gente faz lá ciência de lançamento de foguete é disciplina bastante informação e o tempo inteiro olhando o mercado olhando o preço entendendo falando com o gestor indo na assembleia levantando dados para tentar antecipar esses movimentos ele vai fazer melhor e dois tem uma coisa que é muito interessante nesse momento os fundos os FOFs estão duplamente descontados porque o tijolo ainda está amassado ele andou um pouco mas ainda tem bastante espaço para andar então o que está na carteira dos fundos ela já está com deságio está com desconto e os fundos estão treinando com desconto então na verdade você tem duplo desconto então hoje você consegue comprar coisas como quem tiver um pouco de CRI lá dentro ou tijolo duplamente descontado então você tem uma carteira diversificada no momento de entrada super interessante eu começaria por aí dois vai para os fundos um pouco mais diversificados e não esqueçam de olhar liquidez isso é super importante por mais que você é pequenininho mas o jovem não tem dinheiro também ele vai comprar uma cota vai ter liquidez mas olha eu acho que o FOF é bacana e olha os fundos grandes assim com bons yields bons gestores e tal você vai ter muito material que não vai precisar pagar talvez um research que sai mais os fundos grandes muita gente fala tem gente que bota vídeo na internet e é de graça para você poder olhar um pouco e entender mas assim não invista num fundo se você não deu uma olhadinha do que tem lá dentro a gente recebe às vezes é meio frustrante a pessoa liga para a gente e fala ah eu comprei o nosso fundo de incorporação que não paga aluguel está lá escrito está no relatório escreveu em vermelho aí a pessoa fala assim eu não entendi o que aconteceu com o aluguel desse mês eu falo mas não tem aluguel que é um fundo de desenvolvimento e é triste porque a experiência desse investidor é frustrante vai ser ruim vai ser ruim porque ele achou que ele ia ter aluguel e ele não é é um desenvolvimento então precisa no mínimo o básico é isso vai lá entra se você não tiver um bom site de gestores isso é uma outra indicação não tiver um RI eficiente você mandou um e-mail não entendi o que é manda um e-mail não respondeu esquece essa casa porque hoje a gente precisa estar as gestoras precisam ter bons materiais que não fiquem falando um monte de coisa difícil que não ajudam em nada tem que melhorar escrever para gente que não tem sofisticação ah quero um pouco mais sofisticado aí vai ler as outras 10 páginas tem vídeo agora todo mundo está fazendo isso e não entendi manda e-mail para a RI a RI está lá para a gente quem manda no fundo são as cotistas então entendam isso vai atrás vai da informação não tem como entrar nesse mercado também sem querer estudar um pouquinho a Kineia tem algum FOF tem tem qual que é passa o código é para nós é o CAFOF11 CAFOF11 eu acho que é um puta produto bom mas vão lá olhem olhem o Research olhem os concorrentes no relatório vem inclusive a composição exatamente com as 10 ou 20 principais posições mas isso não é só o CAFOF hoje você tem vários fundos bacanas que estão duplamente descontados eu acho que é uma oportunidade de verdade olhem mas vai lá leia o relatório antes vê o que o pessoal está falando eu tenho viés aqui eu sempre vou achar que eu estou fazendo certo olhem o que os terceiros estão dizendo e olhem isso da concorrência e compara acho que é isso que você tem que fazer não tem como investir se não tiver um pouquinho de estudo aí na mesa Ricardão concordo com o Carlos em relação ao FOF acho que é uma bela porta de entrada por diversificação por já delegar para um gestor extremamente experiente a pulverização ali da carteira com um ticket de entrada baixinho 100 reais tem FOF aí de 70 reais 80 reais a cota já consegue receber rendimento no mês seguinte entendo que o produto novo que está chegando são poucas teses ainda mas entendo que é a evolução do FOF não sei se o cara vai concordar são os hedge funds fees ele é a evolução pode explicar do que se trata para o nosso evoluído o que o FOF faz ele compra cotas de fees só que ele fica engessado porque ele só pode comprar cota de fee quando você pega um mercado adverso o gestor está de mãos atadas tem gestor de FOF que estava doido para comprar um monte de fundo de tijolo agora só que se ele faz isso ele gira a carteira gera prejuízo ofende rendimento o que a turma vai fazer Carlos vai xingar a gente vende a cota xinga o gestor e o que ele fez se escondeu em fundo de cri para poder defender o rendimento e gerar um rendimento melhor essa era a gestão que ele queria fazer eu tenho convicção que a maior parte deles não eles queriam estar comprando tijolo descontado o que o Red Fund FII pode fazer ele pode comprar fundo imobiliário mas ele pode comprar ação de empresa de restante listado em bolsa ele pode comprar CRI ele pode comprar FIDIC ele tem um leque maior de possibilidades para diversificar a carteira dentro do ciclo imobiliário você já conhecia isso eu já tinha ouvido falar mas nunca tinha ido a fundo não a turma queria saber mesmo bem bacana então este produto eu entendo que ele vai ganhar corpo já teve FOF essa semana que alterou regulamento e alterou ticker para falar agora eu sou um Red Fund FII essa semana o FOF da Alianza ele deixou de ser um FOF e virou um Red Fund FII entendo que essa é a evolução do mercado os FOFs vão com o tempo perder força para virar isso daí para o investidor fica a mesma coisa ali no investimento é ticker ele é um FII o ticker termina com 11 repaga rendimento paga dividendos tudo bonitinho só que você trouxe uma série de elementos para dentro da carteira isso significa o que? quando você olha para um FOF você fala ele está comprando FII eu sei o que é agora quando eu olho para um Red Fund FII ele tem FDIC ele tem ação ele tem CRI ele tem um monte de coisa lá dentro requer um pouco mais de atenção por parte de quem está investindo ele mesmo consegue alterar o regulamento dele mesmo ou ele tem que pedir para a e é 25% e é 25% ou não qualificado então entendo que este produto vai ganhar corpo no mercado e vai ser também porta de entrada para muito investidor porque ele já nasce super diversificado e quando você vai fazendo Stock Picking pegando setorialmente procure parece chover no molhado mas é verdade procura quem tem tempo de estrada procura a tese que já foi testada que já pegou Selic de 5 Selic de 2 Selic de 14 que já viu o presidente da esquerda da direita por quê? porque esse gestor ele já operou diferentes momentos no mercado você olha para o fundo você fala poxa o cara segurou segurou o touro pelo chifre está vivo está vivo nada contra a tese que começou há um ano atrás só que ela tem que se provar sim não dá a empresa começou há um ano e o gestor tem 25 anos de idade não dá o cara vai tomar susto é normal eu não digo nem que o gestor tem 25 anos tem tese que começou há um ano e o gestor é experiente no mercado mas eu quero ver a tese provada até porque quando você funda uma casa nova tem outras pessoas lá dentro é outra cultura é outra mentalidade então vamos dar uma olhada nessas teses mais testadas primeiro para quem está começando e óbvio super diversificado o portfólio esses monoativos então antes da Paola falar só um ponto temos novidade de head funds então que a gente pode até falar depois em outros episódios e temos novidade fiagro para o futuro também mas é um tema para depois primeiro como jovem eu sou super fã de gestão profissional como o Carlos óbvio que eu tenho viés eu sou paga para gerir fundos de ações mas a questão assim da liquidez é um tema agora eu acho que tem um outro tema que não pode ser negligenciado que é o aprendizado Carlos quantas pessoas vocês tem na Quineia para fazer todo a partir do imobiliário são 40 pessoas então são 40 pessoas não é uma ciência de foguete realmente qualquer um pode fazer é fácil você vai lá ver o imóvel ver se está ocupado estudos aluguéis só que é uma multiplicidade de coisas que tem que ser estudada são questões legais questões de aprovação ambiental questões contratuais comerciais de mercado da dinâmica da cidade daquela micro região então é muita gente por trás para fazer uma seleção e aí tem que ver o tempo que esse investidor tem para dedicar isso porque o jovem é para você virar estagiário vai trabalhar vai estudar sai da Netflix é para você gerar renda às vezes tem mudanças que você precisa reagir rápido aí você está lá está trabalhando está estudando está resolvendo alguma coisa está com uma questão de família aí quando você vê passou então assim o gestor profissional ele está fazendo isso para você custa um pouco mais caro custa um pouco mais caro mas se você for fazer sozinho a sua curva de aprendizado vai ser longa e você vai errar o jovem também tem menos dinheiro para perder se você está porque os juros compostos são magníficos mas você tem que compor em cima da base toda vez que você tem uma perda especialmente se for uma perda permanente você deu dois passos para trás e começa de novo então eu sou muito fã de gestão profissional eu acho que vale super a pena não animal muita gente pergunta quais são os riscos dos fundos imobiliários aí eu falo o risco é o seu comportamento seu idiota aqui a gente ensina assim é meio didático mas a galera pergunta se quebrar eu perco meu dinheiro é tipo como se não existisse um imóvel ali por trás então eu queria que vocês falassem um pouco porque eu não sou um cara muito didático você falou da parte que você gosta de tijolo e o fundo de papel que eu acho que muita gente não tem claro o que é um fundo de papel basicamente as empresas estão comprando um fluxo de caixa que vai ser recebido no futuro então alguém precisa desse dinheiro alguém vai pagar por ele então assim no máximo você vai receber aquele fluxo contratado provavelmente você vai receber dali para baixo porque eventualmente alguém vai inadimplir vai ter algum probleminha ali no meio do caminho já os imóveis o que que gera valor assim eu sempre falo isso vale para ações vale para tudo o que gera valor é a economia real não são títulos de renda fixa isso aí é tudo dinheiro transacionando na mão das pessoas e o valor dele no tempo que é a taxa de juros o que gera valor são pessoas produzindo coisas imóveis bem localizados como todo mundo falou aqui eles sempre vão ter demanda se a gente olhar ao longo do tempo eles valorizam inclusive acima da inflação então quando você está vinculado a um imóvel real você vai ter o ganho do aluguel e eventualmente um ganho real imagina assim o caso do shopping Morumbi ali se o Isaac Pérez fez o shopping lá na época sei lá acho que 1980 mais ou menos aquilo lá estava totalmente fora da cidade poxa hoje é um negócio totalmente urbano bem localizado não tinha nada lá se olhar as fotos antigas estava o shopping vazio o barra shopping também no rio o barra shopping era shopping umas vacas então shopping Potemir Faria Lima então assim estamos falando de ativos que tem 40 anos e só ficam melhores foram expandindo foram agregando novas áreas complexos comerciais o fluxo só cresceu o valor por metro quadrado subiu tem lojistas dispostos a pagar cada vez mais então assim eu acho que precisa se atentar muito realmente para a qualidade desses ativos porque tem uma discrepância muito grande são quase produtos diferentes comprar o papel comprar o ativo animal o meu ponto aqui falou que a gente tem só 5 minutos ele levantou assim eu achei que era um wi-fi eu estou eu estou com o nosso cronô mas é muito importante acabar esse ciclo com o risco se eu puder falar quais são os riscos dos fundos imobiliários o risco está em quem fica girando a carteira ou também se quebrar o fundo imobiliário se quebrar até hoje temos quantos episódios de quebra na indústria zero zero porque você tem a garantia real no tijolo você tem a garantia real que é o lastro imóvel e nos fundos de dívida os CRIs possuem garantias também além de serem carteiras extremamente pulverizadas todos os CRIs de um fundo de CRI darem ruim no mesmo momento mas teve o subprime nos Estados Unidos faz tanto tempo então você tem as garantias reais ali dando um respaldo tem um imóvel dado em garantia vai ter toda aquela celeuma de trazer o imóvel vender convertar em dinheiro para poder devolver para o cotista vai mas tem a garantia real o FGC o FGC também tem a garantia tem mas se todo mundo acionar em relação a fundo imobiliário o que eu sempre falo para a turma é cuidado com o preço de entrada imóvel é o preço que você paga para de olhar para a renda a renda boa vai ser consequência de um belo preço de entrada que você pagou você pode tomar um calorzinho num período ali num curto momento teve disciplina no preço de entrada você vai colher bons frutos não tem milagre não tem milagre é tão simples assim não tem ciência de foguete agora se você pagar caro o fundo pode te entregar 18% de yield igual o fundo de CRI entregou ano passado a pessoa pagou caro pagou sabe qual o retorno total que ela tem agora negativo é negativo porque a cota ajustou então tem que ter disciplina no preço de compra excelente Paola quer fechar com o chave de ouro faltando ele falar sobre se quebrar rapidinho eu acho que tem só uma coisa assim tijolo realmente assim quebrar não quebra porque o tijolo tá lá o preço tem que ter seguro né o tijolo tá olhando é físico isso então você pode ter uma renda pequena você pode ter redução de renda e aí assim a diversificação ajuda muito ah fui pro mono ativo mono inquilino saiu inquilino você não quebrou mas você fica zero de renda então não vai quebrar o ativo tá lá e tal talvez você tem que fazer uma emitir umas cotas pra pagar as despesas mínimas do prédio assim mas eu acho que os monos ativos talvez estão sumindo estão sendo incorporados por outros fundos acho que essa é uma tendência de eu ir lá fora e vir aqui acho que só tem uma coisa nova da indústria que eu acho que é bom sempre dar uma olhadinha o fundo imobiliário ele não pode ele não pode tomar dívida mas ele pode trazer ativos endividados ou você pode fazer CRI sem dar garantia o que a gente viu aí no momento em algum momento da indústria o juro tava muito baixo e aí era bacana você tomar dívida porque você tinha um yield melhor então alguns fundos tomaram dívida a gente mesmo na casa tem um pouco acho que um pouco vai muito bem mas talvez tem alguns fundos que tomaram um pouquinho mais aí eu acho que você tem que dar uma olhada tem um limite 15% 20% eu gosto desse nível eu acho que até uns 25% 15% não me assusta mais é isso aí quando você vai muito grande porque o que aconteceu a decisão desse gestor deve ter sido lá com o CDI de 2% de 4% o CDI tá 14% não tem milagre ele vai ter que comer o dividendo pra pagar a dívida ou vai ter que vender um ativo ou vai ter que emitir cotas então é sempre dar uma perguntadinha quando tá alavancado tem dívida qual é o tamanho faz uma continha ali acho que isso aumenta um pouco mais o risco de novo eu não acho que é explosivo em geral na indústria é muito baixo porque como você tem que pagar dividendo compete a dívida então eu olharia isso mas o risco é muito estruturalmente muito muito baixo e no caso do CRI a gente já viu o mercado se chacoalhar bastante veio a pandemia não sei o que tem a garantia real tem um monte de tem conta reserva tem um monte de mecanismos que ele ameniza muito então se a empresa não explodiu mesmo se explodiu você vai lá e executa a garantia e normalmente você não financia 100% do imóvel você tem um colchão ali que é o tal do LTV né Londres o Velho isso vai dar normalmente para um gestor que está gerenciando bem vai aguentar bem e de novo não é um CRI só na alavancagem só um ponto de atenção a diferença do remédio do veneno é só a dose é só a dose é por isso que a alavancagem tem que ser muito bem dimensionada quando um fundo vai fazer isso daí e outra coisa que as pessoas que os fundos acabaram errando invariavelmente foi tomou a alavancagem ficou na carência por quê? depois eu emito cota para poder pagar aí tinha uma pandemia no meio do caminho e aí fica difícil emitir não conseguiu emitir e a alavancagem machucou antes do pitch cortar vocês fazer a última pergunta e para não matar a gente que a gente tem que acabar o podcast se vocês puderem só falar sim ou não cada um para a seguinte pergunta próximo governo seja ele quem for vai taxar os dividendos? acho que não sim ou não? mas você quer que me ajude? acho que não acho que não que bom adorei vocês acharam que não bate na madeira tomara que eles estejam certos então pode encerrar aí e aí redes da galera vocês querem falar a rede social de vocês aí? ou que né é só mandar um e-mail te xingando lá pode mandar pode mandar no e-mail do RI acompanha a gente nas mídias a gente tem feito muito de vídeo critiquem fala não estou entendendo esse relatório manda para a gente quem vai dizer o tom a profundidade a forma é quem está lendo os nossos materiais a gente não consegue a gente vai tentando acertar mas na verdade é o input dos investidores do mercado então a gente está tentando o tempo inteiro melhor use a buze do RI ele está lá exatamente para explicar o que está acontecendo não entendi não tem pergunta burra não tem pergunta fácil qualquer pergunta manda lá não entendi pergunta a gente está lá para responder tem um cara o trabalho dele é fazer isso o dia inteiro explicar 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 e quando chegam muitas perguntas iguais a gente fala gente não está claro no relatório melhora lá ou fala no vídeo e a gente vai fazer isso eu acho que o Ricardo tem mais ou menos está enviesado igual eu que gosta de RI difícil que é assim da nossa casa de análise a gente está desalinhado então como eu vim de institucional porque eu batia no RI e falava gente eu preciso de informação eu quero informação eu sou analista eu faço análise eu preciso de dado para poder fazer para poder fazer as análises então rede social ricardo.fi estou lá no Instagram todo dia tem vídeo caixinha de perguntas então segue lá e manda se a gente não souber responder a gente corre atrás excelente o jeito mais fácil de me encontrar é no Twitter é paolamelo com dois l's m ou no site da GTI também não fazemos fundos imobiliários fazemos gestão de fundos de ações e estou super à disposição vai Charon vai que se alguém quiser me achar que eu acho que é difícil ninguém quer me achar mais economista sincera no YouTube ou charles.vix com o W W I C Z no Instagram ou dançando lá no TikTok excelente e você? Lucas Peach no Instagram ou Pete Money no YouTube fechou? fechou valeu galera até a próxima obrigado